Olá, eu me chamo João e acabei de assistir ao treinamento de 6 passos da visita e técnica de vendas. Entendi que os 6 passos da visita representam o que eu devo fazer no cliente e a venda persuasiva está mais ligada a como eu vou interagir com o cliente. Boa, verdade, hora do merchandising. Vamos verificar qual o melhor local para colocarmos um novo produto e dar mais uma olhada no planograma para nos certificarmos de que tudo está de acordo. Um bom vendedor é um consultor do cliente. Ele entende suas necessidades e oferece a solução ideal a ele. É ideal que você seja um bom comunicador e adapte sua comunicação para diferentes tipos de público, além de ser capaz de vender ideias, convencer pessoas, dar bons feedbacks e fazer apresentações inesquecíveis.